Olá, muito boa tarde, iniciando mais uma edição do TVE Esportes e no programa de hoje vamos conversar com o técnico do atletismo olímpico do Brasil, o Arataca, que está embarcando com a seleção para Portugal. Também teremos o piloto Luiz Sena Júnior, um dos líderes do Campeonato de Turismo Nacional 2020. Os destaques da semana e a agenda esportiva. TVE Esportes está começando. Com o propósito de qualificar a retomada da prática esportiva após mais de quatro meses de isolamento contra a pandemia, o Comitê Olímpico Brasileiro volta a reunir uma delegação de atletas olímpicos de diversas modalidades de todo o país. Eles embarcam na próxima semana para Portugal, onde acontece a segunda etapa do projeto Missão Europa. A primeira, entre os meses de julho e agosto, levou treinadores de natação e ginastas do Grêmio Náutico União e judocas da Sojipa. Agora é a vez do atletismo. E entre os integrantes da nova delegação é o técnico da Seleção Brasileira de Atletismo, treinador também da Sojipa, José Haroldo Loureiro, o Arataca, que está aqui com a gente. Boa tarde, Arataca. Obrigado pela tua gentileza, Arataca. Boa tarde, amigos da TVE. É um prazer. Parabéns pela retomada do programa. E aí vamos rumo a Portugal. Maravilha. Quem são os atletas? Quais são as modalidades que irão nessa segunda etapa? Na verdade, eu como treinador de atletismo posso dizer dos atletas de atletismo, né? Do Brasil vão 21 atletas. Do Rio Grande do Sul apenas um atleta que tem o índice já de qualificação para os jogos, que é o Almir Júnior, que é da prova de salto triplo, atual vice-campeão mundial dessa prova. Ele é o representante do gaúcho nessa delegação. E outras modalidades que eu sei que estão lá, chegando lá também, é a ginástica rítmica, né? O polo aquático e também o surf está indo para lá. Maravilha. Bom, qual a importância dessa missão Europa, Arataca? Na verdade, a gente precisa entender que o Comitê Olímpico Brasileiro e a Confederação do Atlético de Atletismo escolheram os atletas que têm realmente chances de medalha, depois os atletas que já têm o índice e aqueles que estão bem perto. Para quê? Para que eles tivessem um ambiente onde eles não tivessem dificuldade de fazer seus treinamentos. Porque a pandemia nos massacrou um pouco, um pouco ou não muito. E essa retomada serve de preparação física e preparação mental, mas também serve de uma retomada, de uma motivação, porque o objetivo está há menos de um ano novamente. Tu falaste ali que a pandemia massacrou. De que maneira massacrou? De que maneira afetou os atletas? Bom, na verdade, o grande mote que fracassou e fez mal aos atletas é que atleta vive de competição. A cereja do bolo é a competição. O atleta treina 99% das horas do dia e apenas uma hora, cada 100 horas, ele vai competir. O show dele é 1 em 100 oportunidades entre treinamento e competição. E tirou a competição, a pandemia tirou a competição, tirou a possibilidade de o atleta se apresentar, de dar o seu show. Então, ele deu realmente uma murchada, ele viu as coisas se esvaírem, ele não vê o progresso, porque a competição é onde tudo demonstra realmente que está progredindo, que está perto das marcas que estão alcançadas. Então, na verdade, o grande negativo disso tudo é que tirou o atleta da sua rotina, que é treinar e competir, treinar e competir. Bom, essa missão é a Europa. Qual o local que vocês vão em Portugal? Quanto tempo vão ficar? Vocês voltam para o Brasil? Nós, inicialmente, nós fomos convidados para 60 dias, mas em função desse período de treinamento, nós optamos em ficar apenas 34 dias. O Almir vai ficar 34 dias. O atletismo até pode ficar mais uma semana, duas semanas por lá. Mas, em função do programa de treinamento que a gente está montado, 34 dias é um tempo ideal. Estamos de volta e depois, em dezembro, nós queremos voltar na Suíça e na República Tcheca para treinar e também competir já naquele outro período. Maravilha. Arataca, o que você pode imaginar de Tóquio em 2021? Esse exercício de futuro que vocês já fizeram, o que é possível, vamos assim, prever como vai ser Tóquio em 2021? Sendo que já foi confirmado que vai ter, de qualquer maneira, as Olimpíadas 2021 pela administração, pelos comitês organizadores. Torcemos realmente para que a vacina chegue e que a gente, com essa confirmação de participação, a gente participe com menos riscos possíveis, não somente de performance, mas de saúde. E que o público tenha a oportunidade de ver essas esferas melhores do mundo e suas modalidades participarem. Eu acredito que os japoneses se prepararam tanto e estão também sofrendo tanto para organizar uma Olimpíada pela segunda vez na sua história tão bem feita. E que eu não tenho dúvidas que será um grande show que o Brasil vai demonstrar e que o mundo vai ver a organização japonesa que está prometendo realmente uma grande festa. Bom, tu imaginas assim que mesmo após essa parada e você realizando essa missão na Europa, os treinamentos se tornam mais intensos, existe um plus a mais também, o que dá para dizer também para chegar em Tóquio em 2021 já matando? Nós achamos que esse treinamento é muito importante para dar aquele arranque inicial, para dar aquele carinho, aquele apoio que os atletas brasileiros, divididos pelo Brasil em vários estados, estão tendo de isolamento. Então é uma maneira de encontrar um lugar, foi uma estratégia maravilhosa que o Comitê Olímpio Brasil achou, de encontrar um lugar onde as pessoas possam conviver em um ambiente de competição e nesse primeiro momento de treinamento. E dessa forma eles se prepararem ainda mais, porque motivado é o dobro de energia que tu pode envolver, tu pode desperdiçar teu tempo, mas vai ganhar realmente em performance. Maravilha. E os adversários? Quais são os adversários que a gente pode imaginar para Tóquio? Olha, na verdade eu posso falar mais uma vez sobre o atletismo. No Salto Triplo nós temos dois americanos, um português e um africano de Gana, que são os maiores adversários do Almir, que é o nosso candidato a uma medalha. Como ele foi vice-campeão mundial, ele está entre os atletas no mundo, que tem reais chances, não dita por mim, mas dita pelas publicações oficiais, pelas revistas oficiais também. E acredito que a gente possa realmente fazer um bom papel e tudo é certo, a gente vai ganhar uma medalha. A cor a gente vê na hora. Maravilha. Arataca, olha, sucesso para ti lá em Portugal. Obrigado pela tua gentileza com a gente aqui na TVE. Valeu mesmo. Um abraço a todos e vamos lá, torcemos para o Brasil. O Grêmio ficou muito próximo de conquistar o tricampeonato estadual ao vencer na última quarta-feira a equipe do Caxias por 2 a 0 em pleno estádio centenário. Os gols foram marcados por Pepe aos 8 minutos de jogo e Everton aos 32 do segundo tempo. O atacante marcou sua estreia com um golaço de fora da área. A decisão é neste domingo às 4 da tarde na Arena. O tricolor pode perder por 1 a 0 que garante a taça. Na quarta-feira, o time recebe o Esporte Recife pelo Campeonato Brasileiro. Líder da competição, o Inter enfrenta o Botafogo logo mais às 5 da tarde no Rio de Janeiro. Copa do Brasil, o retorno. Cinco meses após a paralisação por conta do coronavírus, o Juventude foi até o Rio Grande do Norte jogar contra o América de Natal nesta quarta-feira e empatou em 1 a 1, mesmo resultado do jogo de ida em março em Caxias do Sul. Nos pênaltis, os caxienses venceram e seguem na disputa. Outras duas equipes gaúchas não tiveram a mesma sorte. Em Santa Catarina, o Brasil de Pelotas repetiu a derrota por 1 a 0 para o Brusque e está fora da competição. Em casa, o São José aplicou 1 a 0 no Atlético de Goiás, resultado insuficiente para sua classificação. Futebol feminino. Inter e Flamengo empataram em 1 a 1 no estádio do Sesc Campestre, em Porto Alegre. O jogo foi válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, suspenso há cinco meses por causa da pandemia do novo coronavírus. As rubro-negras abriram o placar no primeiro minuto do segundo tempo, com Flávia encobrindo a goleira Renata. Vinte minutos depois, Bianca aproveita a falha da defesa carioca e empata para as gurias coloradas. Líder do Brasileirão, a Ferroviária de Araraquara recebe o Inter neste domingo, às três da tarde. Antes, tem Cruzeiro e Grêmio, logo mais, às cinco da tarde, em Minas Gerais. Semana para sacudir a poeira também nas quadras. Faceiro com os três pontos faturados na estreia da Liga Nacional de Futsal 2020, domingo contra o Marreco do Paraná, o Atlântico de Erechim foi derrotado em casa pelo Blumenau e estacionou na tabela. O Galo ainda saiu na frente, mas levou o castigo no final da partida. Três a dois de virada. Quem também venceu fora de casa na estreia foi a CBF, dois a um em cima do Foz Cataratas. Na próxima terça, primeiro de setembro, a cidade de Carlos Barbosa sediará o primeiro grande clássico do futsal gaúcho da temporada. A CBF e Atlântico têm duelo marcado para as quatro da tarde. Imperdível. Campeonato Brasileiro, gauchão, futebol feminino, futsal. Tudo isso é assunto para o comentário de Kleber Grabauska. O campeonato já está decidido. A vitória de 2 a 0 do Grêmio sobre o Caxias quarta-feira deixa na mão do tricolor o tricampeonato. É contagem regressiva o jogo de amanhã na arena a partir das quatro da tarde. Mesmo que o Caxias venha com uma outra postura e o técnico Lacerda está prometendo um Caxias mais ousado, O Caxias não tem qualidade técnica suficiente para vencer por 2 a 0 ou, quem sabe, 3 a 0. O Caxias até pode vencer, mas vai ser por uma diferença mínima e isso se o Grêmio facilitar. Se o Grêmio chegar focado desde o início e para cima do Caxias, as coisas ficam mais fáceis e aí o Grêmio só vai administrar e já começar a pensar na volta ao Campeonato Brasileiro, pois já tem jogo na quinta-feira. O Caxias tem méritos. Fez um grande primeiro turno, tem bons jogadores. O lateral Ivan é candidatíssimo a um dos melhores da sua posição na seleção do campeonato. O técnico Lacerda é um treinador que merece uma observação, fez um bom trabalho na sua primeira temporada como técnico de um time profissional, mas a qualidade do Grêmio é muito maior. Mesmo perdendo o Everton, o Grêmio tem muitos recursos e pelo mérito de ter ganho do Internacional, eliminado o Internacional e por estar com sequência de jogo, coisa que falta para o Caxias, o Grêmio é o campeão. Domingo tem mais uma transmissão na tela da TVE, da Liga Nacional de Futsal. Começamos no domingo passado com a boa vitória do Atlântico de 2x0 em cima do Marreco e neste domingo o Magnus, um dos candidatos ao título, estará em quadra contra o Intele. E os gaúchos se preparam para o primeiro clássico da Liga Nacional já no meio da próxima semana entre a CBF e Atlântico. A CBF de técnico novo, Edgar Baldasso, já começou vencendo, tem um grupo reformulado, se reforçou bastante, é candidato. O Atlântico sempre está ali dando uma espiada, né? É um time que tem possibilidade de crescer no campeonato, foi surpreendido com a derrota em casa para o Blumenau no meio de semana, mas vai estar no bolo. É um campeonato muito equilibrado, com outro astral, ginásio vazio, aquela história do caldeirão não existe, dá uma neutralizada no aspecto local. E para completar, as meninas. Voltou o Campeonato Brasileiro Feminino, o Internacional cheio de reforços, e empatou com o Flamengo no meio de semana, amanhã pega outra parada dura, que é a Ferroviária, a atual campeã, e o Grêmio, na sua volta à primeira divisão, está fazendo um bom campeonato, está jogando neste sábado contra o Cruzeiro. O TVE Esportes vai para o intervalo e, na volta, a gente vai ter uma conversa com Luiz Sena Júnior, um dos líderes do Campeonato Brasileiro de Carros Turismo, e também a agenda esportiva. É um minuto só. E o Sesc de Montenegro promove, semana que vem, mais uma edição do torneio de lances livres. O duelo de arremessos será realizado no ginásio do Sesc, de 2 a 16 do próximo mês. Para conferir, é só levar 2 kg de alimento não perecível. Mas o Sesc tem competição para quem preferir ficar em casa. E a agenda do TVE Esportes te convida para bater essa bolinha. Com a inviabilidade da prática esportiva em razão da pandemia, o Sesc está promovendo o circuito de futebol virtual, realizado em diversos municípios gaúchos. Novo Hamburgo vai sediar o torneio pela plataforma PES 2020, a partir da próxima quarta-feira, dia 2, até 16 de setembro. De 16 a 30 é a vez dos jogos em Montenegro. Já as disputas pelo FIFA 2020 acontecem entre os dias 9 e 23 de setembro, em Caxias do Sul, e dessa data até o dia 7 de outubro, em Bagé. Inscrições até dois dias antes das partidas, no site do Sesc RS, que está aí na tela. As finais estão marcadas para dezembro, em Porto Alegre. Agora a gente fala de Beat Tênis. Porto Alegre vai sediar treinos de preparação da Seleção Brasileira da Modalidade para a retomada das competições. 16 atletas foram convocados esta semana pelo capitão Alex Mingosi. Além dos seis melhores do ranking masculino e feminino na Federação Internacional de Tênis, quatro aspirantes deverão completar o selecionado. A meta é proporcionar experiência e gerar intercâmbio entre profissionais e juvenis. Jogos treino serão realizados em sistema de exibição e transmitidos nas redes sociais oficiais do Beat Tênis e da Confederação Brasileira de Tênis. E as emoções do automobilismo gaúcho estão de volta neste final de semana. O palco é o Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, o tradicional Circuito de Guaporé, na Serra Gaúcha, em pista, carros e pilotos de cinco categorias. Superturismo, Endurance RS, Turismo 1.4, Copa Fusca e os Velozes e Furiosos da Copa Classic. Já viu, né? Promessa de muitos pegas e disputas das primeiras corridas do ano do calendário gaúcho de velocidade. Ao todo, serão sete provas. A mais longa terá duas horas e vai juntar os carros da Superturismo e da Endurance RS. A Copa Classic e a Copa Fusca também irão dividir a pista em duas baterias de 25 minutos cada. Já a turma do Turismo 1.4, com duas etapas no mesmo dia, fará quatro corridas de 20 minutos. A Turismo 1.4 é o novo nome do Campeonato de Marcas e Pilotos. Por causa do coronavírus, o público não terá acesso ao autódromo. Além disso, as equipes devem seguir uma série de protocolos de segurança, como o uso obrigatório de máscara e o limite de três integrantes por box, mais o piloto, entre outras restrições. Mas se as provas do automobilismo no Rio Grande do Sul começam só domingo, já tem piloto gaúcho competindo, ganhando e liderando fora das fronteiras do Rio Grande do Sul. Na primeira etapa do Campeonato de Turismo Nacional, realizado no último final de semana, no Autódromo de Goiânia, em Goiás, a equipe Adesky Alto Reis conquistou cinco pódios em seis corridas na classe Super. É uma vitória, três segundas colocações e um quarto lugar. Dividindo a pelotagem do gol 197 da equipe, Adriano Rebello, cearense, e o gaúcho Luiz Senna Júnior, o Seninha, que vai bater um papo com a gente agora. Boa tarde, Seninha. Obrigado pela sua gentileza com a gente aqui. Boa tarde e obrigado pelo convite aí. Maravilha. A gente falou ali na agenda sobre o Guaporé. Tu vai competir em Guaporé também, esse final de semana? Sim, esse final de semana a gente tem a volta do automobilismo gaúcho aí. A gente seguindo um protocolo bem rígido de segurança. O nosso automobilismo volta. A gente terá duas categorias lá, que é a Copa Classic e o Marcas e Pilotos, juntamente com a Super Turismo. Então, a gente espera aí voltar com força total e fazer uma boa prova lá e tentar também voltar o nosso esporte aí, que a gente batalhou tanto para conseguir estar nas pistas novamente. Bom, fala para a gente aqui sobre a expectativa do retorno às pistas aqui no Rio Grande do Sul, da expectativa e também o que está sendo seguido em relação de protocolos da segurança sanitária. O que tu pode adiantar para a gente? A gente tem um protocolo bem rígido, tanto o campeonato gaúcho quanto os campeonatos brasileiros. A gente vem com normas, nível nacional, baseada na Confederação Brasileira de Automobilismo, onde as pessoas têm que ser testadas, usar máscara, distanciamento, face shield também para alimentação. A gente não pode fazer junto. A gente está tentando fazer um evento sem público, zero público. Muito reduzido também o número de pessoas que trabalham no autódromo. A gente tem duas pessoas por carro e eu piloto. Então, é muito reduzido. Antigamente, a gente trabalhava com oito pessoas na minha equipe. A gente está indo com duas pessoas só. A gente faz um evento principalmente só para a TV e redes sociais. Não tem público, mas é uma forma de a gente conseguir voltar ao esporte, mover a economia, mover também todos os atletas e equipes que estão aí mais de seis meses sem trabalho. A gente pensa também que tem muitas pessoas que vivem disso. Então, a gente está respeitando todas as normas possíveis para poder fazer essa prova e conseguir fazer mais provas aí no futuro. Bom, HB20 e sobre a primeira etapa do Campeonato de Turismo Nacional. Como é que tu pode falar desse início de temporada? É, eu estou tendo uma temporada aí muito boa, até superando um pouco das expectativas aí. Eu fiz três etapas já da Copa HB20. Estou em quarto lugar no campeonato, mas não é a realidade, porque eu acabei cometendo um erro na última prova. Eu fui punido pela direção de prova por queima de largada. Senão, eu deveria ser líder ou vice-líder do campeonato. Mas a gente está bem forte aí, representando o estado e com certeza vou estar disputando o campeonato aí no final. Já na Turismo Nacional, a gente está fazendo a estreia da equipe, que é a equipe ADESC. A gente, é o nosso primeiro ano na categoria, a gente já chegou lá. Em seis corridas, a gente conseguiu cinco pódios, uma vitória, três segundos lugares e um quarto lugar. Então, eu faço parceria com o Adriano Rabelo, do Ceará. Todo o nosso resto, a nossa equipe é gaúcha, então a gente está bem forte aí. Espera também manter essa liderança do campeonato até o final aí, tentar trazer esse título, que é uma das categorias mais difíceis aqui para o estado. Então, deixar um agradecimento aí a toda a minha equipe, todas as pessoas que estão trabalhando comigo nesse grande projeto aí. Bom, tu acreditas assim, a falta de público faz diferença? Qual é a sensação quando está pilotando, tu não enxerga público, o que dá para falar disso? É uma sensação bem ruim para nós, principalmente pilotos, a gente não ter o público, não ter o contato com as pessoas, mas a gente também entende que é uma medida de segurança, é uma medida que é boa para todos e é a única forma de a gente estar podendo participar das competições. Então, é uma parte ruim, mas tem a parte boa que a gente está de volta. Então, a gente aconselha aí as pessoas a seguir os campeonatos pela televisão e pelas redes sociais e tentar se cuidar ao máximo aí para a gente poder superar o quanto antes essa pandemia aí e poder ter o público de volta no autódromo. A questão do calendário, como é que está sendo organizado o calendário, tanto no Rio Grande do Sul e até em âmbito nacional, né? O calendário nacional, como é que estão, como é que estão sendo organizados esses calendários do automobilismo? É, o calendário está bem complicado, tá? A gente segue várias, precisa da liberação da Secretaria Municipal de Saúde, então a gente não tem um calendário, a gente correu em Goiânia, tanto a HB20 quanto o turismo nacional, que eles têm uma situação bem legal lá de números, está estável já há mais de 30 dias, os números da região, então eles liberaram a corrida lá. A gente está vindo para Guaporé fazer a nossa estreia gaúcha aqui, que também eles estão em bandeira amarela aqui, então a gente conseguiu a liberação deles, então tem que seguir as normas, a liberação e a gente não tem calendário. Não tem. A gente depende dos números, está estável, então por isso que a gente pede para as pessoas se cuidar, para a gente poder baixar esses números e poder voltar ao normal aí. Maravilha. E como é que tu avalia o 2020, a temporada de 2020, pilotos, circuitos, a estrutura, e até mesmo essa questão de retomada, essa retomada depois desse período tão longo de parados? É, a gente está um pouco chateado, assim, a gente tinha uma expectativa de ter um mega campeonato, a gente tem televisão ao vivo, teria parceria junto com a Stock, junto com a Copa Truck, aqui, então não ter o público, a gente ficou um pouquinho chateado, mas o importante é que a gente está de volta, respeitando as normas, e a expectativa é bem legal, e tentar conquistar esses dois títulos a nível nacional e trazer aqui para o Rio Grande do Sul, é o foco da temporada, com ou sem público, a gente está trabalhando aí para conquistar os títulos. Maravilha. Existe algum que tu vai focar mais? Os dois são mega importantes aí, até por eu ter a lei de incentivo ao esporte gaúcho aqui, a gente trabalha focado em conquistar títulos que a gente coloca lá nos projetos, que o foco nosso é ganhar, então a gente trabalha, se dedica a ambos os campeonatos da mesma forma, e o foco é ser campeão dos dois aí, mesmo sabendo que é muito difícil, estão os melhores pilotos do Brasil, da modalidade, na categoria do turismo nacional, a gente espera aí, mesmo enfrentando essas dificuldades, de conquistar o título aqui para o Estado. Luiz Sena Júnior, Seninha, boa sorte, boa temporada para ti, obrigado pela tua gentileza com a gente, com a TVA Esportes, valeu. Eu agradeço aí, sempre disponível aí, quando tiver a oportunidade de voltar, é só me chamar. O TVA Esportes está chegando ao fim, nós agradecemos muito a companhia de todos vocês, e voltamos no próximo sábado. Tchau, tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho